Onde está a Elisa? Milhares de pessoas gostariam de saber. A polícia mineira investiga o desaparecimento da estudante Elisa Samúdio, de 25 anos. Cadê o cadáver? Não tem. Óbito, não tem. A justiça foi minha filha, não foi feita. O Bruno como atleta era excepcional. Era um goleiro que estava em ascensão. Ele ficou ainda mais deslumbrado depois que foi pro Flamengo. A Elisa e o Bruno se conheceram numa festa. Ela era sonhadora. E o sonho dela era ser goleira. A Elisa confiou no Bruno. Logo mais eu soube que ela engravidou. Começou o verdadeiro calvário. O problema é que a Elisa não sabia que o Bruno estava noivo. O Bruno tinha mais de um relacionamento ao mesmo tempo. Eram muitas outras mulheres. A Elisa era uma ameaça. Ele falou assim, se você for na delegacia em qualquer lugar, eu vou atrás de você. Mato você, mata sua família, mata suas amigas, que eu sei aonde está cada uma. Eu acho que o Bruno teve raiva da Elisa. Pelo fato de ela ter engravidado e tornado esse fato público. E um ano depois dessa notícia viratona, a Elisa desaparece. Você acha que ela está vivo? Poxa, claro. Eu acho que isso aí é o que todos nós queremos, né? Como que ela ousaria enfrentar o Bruno, o goleiro, o time da nação? Ela não tinha medo. Alguma coisa estava errada. Cadê a mãe da criança? Jornalistas do Brasil inteiro que acompanham o desenrolar deste, que é um dos principais julgamentos da história do Brasil. Eu não tenho os restos mortais da minha filha, ainda é o que eu mais desejo. Ele sabe o destino que foi dado para a Elisa. A Elisa fez tudo certo. A Elisa pede socorro para todo mundo. Mas a Elisa, ela não é o vítima. A Elisa era uma vítima invisível.